Agora vamos cantar em inglês Agora vamos cantar em espanhol Os estão bons, os estão bons, os estão bons, os estão bons, estão bons para mim Agora vamos cantar em japonês Cuba, cuba, araxi Cuba, cuba, araxi Cuba, cuba, araxi Araxi, noxi Agora vamos cantar em inglês Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom para mim Amém